Salve, salve rapaziada, é hora de nós aqui de novo Mais um vídeo aí do canal Junior Fan Motovlog Tô indo pra casa agora Depois de um rolê ali Tô indo pra casa Ó lá o bicho na contramão, ó Ó aí, arruaceiro Tem uma motinha na frente ali, que moto é aquela? Que moto é aquela? Eu vou pegar agora Vou pegar agora Tá na Twister Tá na 150 Hoje é sábado, hoje é dia dos caras botarem as máquinas pra fora Essa BR aqui é a BR que liga Brasília à Goiânia Uma das BR, né? Que liga Brasília à Goiânia E aí os caras Os motoqueiros de final de semana Tô botando só as máquinas pra esquentar os motores A minha máquina esquenta o motor todo dia Aqui é quase 24 horas por dia São 20 horas por dia Porque 4 horas 4 horas eu durmo 4 horas por dia eu tô dormindo O resto eu tô andando de moto Seja trabalhando Seja trabalhando Seja roletando Isso aqui é minha paixão Meu sonho Esse pedaço de lugar aqui São várias invasões de terra Pessoal aí que não tem onde morar Ah é Vaz em um lugar Procura um lugar pra morar E simplesmente faz sua casa Pra morar É isso aí galera Esse vídeo foi só pra dar um salve mesmo aí pra galera Beleza Valeu Tchau